Olá, moradores de Sorriso! Falta um dia para escolhermos os nossos representantes dentro do Executivo e da Câmara Municipal. Venho lembrá-los da importância do voto consciente de cada um de vocês. O exercício do voto é a força maior que pode mudar o destino político de um povo. É através dele que podemos alcançar a qualidade de vida que almejamos. Durante esses 45 dias de campanha, estive aqui apresentando aos cidadãos sorrisenses um pouco do meu projeto de vida, o qual venho trilhando desde a adolescência. Essa vontade de estar à frente e poder ajudar a sociedade sempre esteve em mim. Sendo assim, confesso que me sinto qualificado e disposto para estar trabalhando pelo bem comum. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que nos receberam nesses dias de campanha. Obrigado aos empresários que favoreceram o nosso contato com os seus colaboradores e a todas as pessoas que abriram as portas de suas casas para as nossas ideias. Por fim, agradeço aos que colaboraram para que as nossas propostas chegassem de maneira física ou virtual em todas as partes da cidade. Como sempre digo por onde ando, se me achar merecedor, peço que acredite e nos dê um voto de confiança. Obrigado, Sorriso! E que Deus nos abençoe. No dia 15 de novembro, vote 19 mil. Vote Iago Mela, um rapaz de um grande coração. Sorriso merece o melhor. No dia 15 de novembro, vote na renovação. Iago Mela, 19 mil. Tô com Iago Mela, 19 mil. Tô com Iago Mela, 19 mil. E você que ainda não tem seu candidato, que tá indeciso, venha conosco. Dia 15, vote certo. Vote Iago Mela, 19 mil. Dia 15, vote 19 mil. Iago Mela para vereador. No dia 15 de novembro, vote Iago Mela, 19 mil. Nele eu confio. Alô, galera do Sorriso. Aqui é o Caju do Mototáxi. Tô firmado com Iago Mela, 19 mil. No dia 15 de novembro, vote 19 mil. Iago Mela, rumo à vitória. Fala, pessoal. Dia 15 eu já escolhi. Tô com Iago Mela, 19 mil. E dia 15 de novembro, para vereador e Sorriso, não esqueça. Vote Iago Mela, 19 mil. Rumo à vitória! Iago Mela, 19 mil. O futuro de Sorriso tá na nossa mão. Iago Mela, 19 mil.